Fala pessoal, Ramon Tech aqui e nesse vídeo eu vou ensinar vocês aqui a como estar removendo o cartão de crédito da Play Store, tá? Então, pra quem não sabe, os meios de pagamento são gerenciados pelo Google, tá? Então, aqui dentro da Play Store você pode estar acessando, sem problema nenhum, os meios de pagamento do Google. Como que você faz? Já peço pra você deixar o like e se inscrever no canal se você gosta de tutoriais como esse. Vou clicar na minha foto, vou clicar aqui ó, pagamentos e assinaturas, ok? Vou vir aqui em formas de pagamento, beleza? E aqui embaixo a gente vai ter mais configurações de pagamento. E o que vai acontecer? A Play Store, ela vai direcionar você para as formas de pagamento do Google, beleza? Você vai escolher aqui a sua conta do Google que você quer estar gerenciando as formas de pagamento, ok? E aí, estando aqui, você vai clicar nessas três risquinhos aqui em cima, ó. Três risquinhos. E aqui tem os Payment Methods. Então, você clica em cima nos Payment Methods, que são os meios de pagamento. E aqui você vai ter todos os seus cartões, ok? Todos os cartões. Nesse caso aqui, ó, eu vou estar excluindo alguns cartões que eu não quero mais. Vou clicar em Remove, certo? E esse Remove, ó, vou clicar novamente. E você precisa confirmar. Você vai estar excluindo todos que você não quer mais, tá? Nesse caso aqui, eu quero tirar esse aqui também. E sempre assim, você clica em Remove, Remove, Save and Remove, beleza? É muito simples e muito fácil. Assim, você vai estar excluindo aqui todos os cartões de crédito da Play Store. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.